Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Valentão, você está no canal do EgaTools, estou aqui hoje para trazer para vocês mais um vídeo aqui no canal, dessa vez como está ativando a virtualização em CPUs da Intel. Em meu computador, eu estou com essa opção desativada, mas já já, eu vou me estar ativando aqui e irei mostrar para vocês como fazer passo a passo para poder estar ativando essa virtualização em CPUs da Intel. Também tem uma CPU da AMD, caso alguém tenha CPU da AMD e queira aprender também como ativar em CPU da AMD, comentem aqui embaixo que logo depois eu trago um vídeo no canal. Bom, em meu computador, aqui na parte de desempenho, essa virtualização está desabilitada. Ok, vamos agora então reiniciar o computador para a gente poder entrar na BIOS, o computador para poder fazer essa alteração, estabilitando essa virtualização. Vou estar reiniciando o computador, vou esperar o Windows ser reiniciado. Não vou cortar o vídeo, vou deixar o vídeo rolar aí para vocês poderem acompanhar passo a passo desde o início de reiniciar o computador, vou entrar na BIOS e fazer esse procedimento até ligar o PC novamente para vocês poderem ver, você já viu já no caso, desabilitado e agora depois de habilitado, ele mostrava passo a passo para vocês, sem cortar o vídeo, deixa o vídeo rolar por completo. O Windows 10 é um pouco lento para poder desligar, ainda mais para poder reiniciar, vamos esperar aqui então rapidão, ouvindo ser reiniciado. Vamos entrar na BIOS agora do computador, espero o computador ser ligado. Ok, então na BIOS do computador, bom, não falei no início do vídeo que eu quis falar, a minha placa mãe, a placa mãe ASUS, caso sua placa mãe seja, por exemplo, da MSI, outra marca, a forma que você vai entrar na BIOS vai ser um pouco diferente. Na minha placa mãe ASUS, a forma que eu entro na BIOS é na tecla F2, mas no seu computador, se sua placa mãe for, por exemplo, da MSI, talvez seja a tecla F12 ou a tecla DELEST, então verifique isso, como faz para poder entrar na BIOS do seu computador, na BIOS da sua placa mãe. Após estar na BIOS da sua placa mãe, você vai vir na opção ADEVANCED MODE ou pressione a tecla F7, no caso da placa mãe ASUS, depois pressione OK. Estando já na parte de AVANCED da BIOS do seu computador, você vai vir na opção que está em cima, chamada ADEVANCED, logo depois vai até CPU, Configuration, e aqui você vai precisar então pela opção Virtualização, que é essa opção Intel Virtualização Tecnologia. No meu caso, ele está desabilitado para você também, vai estar desabilitado, só você vir aqui e clicar em desabilitado e habilitar essa opção, e logo depois dar aqui um F10 e depois o ENTER, para sim salvar as alterações que acabamos de fazer e reiniciar o computador já com essas alterações aplicadas e feitas. Então, vamos esperar o Windows ser reiniciado no computador, como eu já falo, o Windows 10 é bastante lento para poder iniciar, se não tiver um SSD, ainda fica mais lento ainda. Vamos esperar então reiniciar, é bem simples fazer esse procedimento no computador, vai tendo tempo e não é tão complexo assim. Caso não tenha entendido, comenta aqui embaixo ou volte o vídeo e vê novamente como é que faz a opção, e se tiver outra dúvida sobre ativar alguma coisa na BIOS do computador, comenta aqui embaixo que eu trago o vídeo para vocês. Vamos esperar então o Windows ser iniciado, ok, colocar aqui a senha do computador. Ok, esperar o Windows ligar agora né, vamos lá. Bom, o Windows iniciou, novamente vamos entrar aqui nas configurações para saber se está ativado já essa opção aqui pelo género de tarefas do Windows. Depois vai em desempenho e está aqui então a opção de visualização habilitada já na CPU. Essa opção serve para você poder estar embulando em seu computador, seja o Android ou até mesmo o Windows, e também para outras diversas opções, você pode estar utilizando essa opção. E tem alguns aplicativos, como por exemplo, emuladores, que precisa estar habilitada essa opção na BIOS do computador, para assim ele poder funcionar melhor e dar para você, ter para você maior desempenho e compatibilidade com aplicativos, onde você vai simular ele em seu computador, como mesmo outro sistema operacional Windows. Bom pessoal, o vídeo de hoje foi isso aí, vídeozinho muito simples para vocês aqui no canal. Espero que tenha gostado de mais um vídeo aqui no canal. Se não entendeu como é que faz o procedimento, comenta aqui embaixo que eu ia explicar para vocês melhor detalhadamente. Beleza, então, valeu, falou e até o próximo vídeo. Tchau!